Quem trabalha, estuda, tem filhos, ou seja, tem pouco tempo de estudo líquido por dia, consegue aplicar o método linha por linha? Sim. Quatro horas, tá? Quatro horas tu precisa por dia pra aplicar o método, tá? Quatro horas. É o Tadeu, né? O Tadeu perguntou. Muito boa a pergunta do Tadeu, tá? Tadeu, tu tem quantos filhos? Comenta aqui pra mim, Tadeu, quantos filhos você tem? Falou que tem filhos. Quantos filhos você tem? Assim, eu já ajudei pessoas com um filho, eu ajudei uma aluna minha que passou em 55 dias com duas filhas, ó, o Tadeu tem uma. Eu ajudei com duas, duas filhas gêmeas, tá? Então, assim, eu já ajudei, ela trabalhava, trabalhava vendendo bolo de pote, tá? Mas ela conseguia estudar de quatro a seis horas por dia, tá? Então, mesmo trabalhando mesmo com as filhas, ela conseguia estudar. O que você precisa entender, Tadeu, que talvez o teu conceito de estudo é sentar aqui na cadeira, sentar a bunda na cadeira e ficar horas, né? Vendo vídeo-aulas, anotando o que o professor fala, fazendo dez questões depois da aula. Talvez o conceito do Tadeu é esse, tá? Talvez esse é o conceito do Tadeu de estudar. Só que estudar é muito mais que isso, tá? Tem uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, chama Self Study. Ela é aplicada no sistema educacional da Finlândia. A Finlândia é um dos melhores sistemas educacionais do mundo, tá? Eles aplicam essa ferramenta, tá? Que é você ser o ator, né? O construtor daquele conhecimento, tá? Então, você não vai aprender regra de treço por aprender. Você vai aprender regra de treço porque quando você vai no mercado, isso vai te ajudar. Aí eu vou no mercado, eu compro cinco pães e gasto dois reais. Então, se eu comprar dez pães, quantos reais eu vou gastar, né? Então, assim, eles ensinam esse conhecimento da matemática, física, química, para que o aluno aplique aquilo na vida dele. Então, por exemplo, ele aprendeu lá polaridade na química e na orgânica. Então, quando ele vai lavar a louça, ele bota o detergente. Então, como é que o detergente, qual que é o mecanismo químico ali do detergente? Então, lá eles ensinam os alunos para aplicar o conteúdo do dia a dia, tá? Então, eu ensino isso para os meus alunos porque 50% dos meus alunos, eles estudam e trabalham, tá? Então, assim, essa técnica Self Study que eu ensino para os meus alunos para aplicar, para aprender os conteúdos dez vezes mais rápido para o Enem, né? Para o vestibular, ele funciona muito bem para as pessoas que têm filhos e trabalham, tá? Então, o que acontece? O teu conceito de estudo, talvez, ele está equivocado. Então, o meu conceito de estudo é adquirir conhecimento. Às vezes, você adquire conhecimento tomando banho. Como é que funciona o chuveiro? Ah, tem o resistor que dificulta a passagem de elétrons, que libera uma energia térmica. O calor é uma energia que sai da onde tem muito, para onde tem pouco, né? Então, a água vem gelada, então ela tem pouco calor. Então, assim, você está tomando banho, você está estudando física, né? Então, o meu conceito de estudar, ele é adquirir conhecimento. Às vezes, você está... Já tem um aluno meu que trabalha em uma farmácia, o Ramon. Às vezes, ele aparece aqui. Ele é um aluno meu, ele trabalha em uma farmácia. E, às vezes, ele está aplicando aquilo que ele aprendeu no trabalho dele, né? Uma estratégia que a gente fez com ele, como ele tem pouco tempo, que ele trabalha até 11 horas da noite, quando ele tem uma outra ferramenta, né? Que é para estimular o recall active, né? Que é a recuperação ativa. Ele usa uma ferramenta que eu desenvolvi, né? Que é baseada num estudo científico que foi publicado por uma indiana em 2018, tá? Na Índia. Uma neurocientista indiana. Que ela fala sobre a regurgitação do conhecimento. Então, ele desenvolveu essa ferramenta. Chama método Folha. Então, ele vai aplicando essa ferramenta quando ele está no ônibus. Ele fica 30 minutos no ônibus. Então, ele ganha 30 minutos. Né? Então, assim, estudar é possível. Eu já ajudei com duas filhas, né? Uma mãe com duas filhas. Vendia bolo de pote. Nem sei qual que é o teu trabalho, Tadeu. Mas essa minha aluna, a Giane, tem um vídeo dela aí. Pode pesquisar. Ela vendia bolo, né? Ela conta no depoimento dela que ela vendia bolo. Aqueles bolos de pote, né? Pra quê? Pra sobreviver, né? Então, assim, eu até, inclusive, eu tive vários alunos com filho, tá? Tem uma com 38 anos. A Lídia. Ela tinha um filho. Então, assim, eu acredito que quando você tem filho, você tem uma dedicação maior, tá? Eu acho que o teu nível de dedicação, o teu nível de comprometimento é muito maior quando tem filho. Quando você não tem filho, né? Beleza, é só você ali. Agora, quando você tem filho, você tem muito mais dedicação. Você tem muito mais comprometimento, né? É um dado aí que eu vejo dos meus alunos. Quem tem filho, né? E principalmente os alunos que vêm de baixo. Quanto mais pobre o aluno, quanto menos condições financeiras o cara tem, mais dedicado ele é. Mais focado ele é, né? Então, ele tem mais energia, ele tem mais vigor, ele tem mais foco, ele procrastina menos. O que eu falo, ele segue na linha. Eu mando ele fazer isso, ele faz aquilo, ele não reclama, ele faz, né? Aí tu pega, por exemplo, às vezes, aluno que fez cursinho, né? Então, ele tá há três anos de cursinho, o cara fez três anos de cursinho, abandonou o cursinho e aí viu no método Atleta na Mente uma oportunidade pra ele mudar o estudo dele. Quando ele entra, eu tenho que... A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a crença dele, né? A crença da videoaula, a crença da resolução das questões, a crença da leitura, o medo dele errar, né? A crença da perfeição, de escrever a redação perfeita. O cara escreve uma redação por mês. Porque ele demora três semanas pra escrever uma redação, né? Porque ele tem medo do que o professor vai corrigir a redação dele e vai mostrar muitos erros, né? Então, tem essa questão da insegurança lá embaixo. Então, assim, tem que fazer todo esse trabalho de bloqueio e tal. Às vezes, tu pega, por exemplo, baixa renda, o cara que tá começando do absoluto zero, ó, faz isso, isso e isso, que em 60 dias o outro vai estar na medicina. O cara, pô, foca, faz, faz tudo que eu mandei, pô, tá lá matriculado, fazendo federal, entendeu? E aí, às vezes, esse aluno que veio do cursinho tem que fazer todo um trabalho, né? Às vezes, o cara, ele perde tempo porque ele não segue o método, ele fica mudando de método, né? Aí, ele vê um vídeo no YouTube, aí ele muda o método, isso e aquilo não tem paciência. E aí, é um trabalho bem complexo, né? Então, às vezes, o cara que tá começando do zero é mais fácil de ajudar ele do que a pessoa que já vem estudando, né? Que já tá estudando ali, fazendo o cursinho e tal, é mais difícil. Até tirar os bloqueios da pessoa é difícil, né? É difícil, né? Porque a pessoa demora pra entender, né? O Brasil é um país que não valoriza a ciência, né? O Brasil é um país que, infelizmente, não valoriza.